O objetivo principal da Shape of Future e o porquê que a ideia nasceu é que sejam os próprios jovens que consigam tomar decisões sobre o seu futuro. E muito mais, quando fala, o João estava-me a falar sobre a questão dos psicotécnicos, muitas vezes aquilo que acontece, eles fazem os psicotécnicos, é lhes dado um resultado, mas eles não percebem aquele resultado. E muitas vezes também uma das coisas que eu senti, também senti até, dizem que normalmente identificamos os problemas porque começamos a senti-los, não é? Ao longo dos anos, e porque eu estava ligada ao sistema educativo e atendo sempre amigos que me pediam para falar com os filhos e que diziam opa, preciso aqui que fales com a minha filha ou com o meu filho, eles estão meio perdidos, precisam aqui algum tipo de orientação. E eu ia falando e com o passar do tempo ia pensando um bocadinho qual era o framework correto para fazer essa abordagem, não é? Não é apenas uma conversa, mas é muito mais, pode ajudar a pensar, não é? Usando até técnicas de coaching a fazer-lhes perguntas, pode ajudar a pensar. E a Shape of Future não dá uma solução no sentido de... Esta é a solução e só há uma, porque na realidade muitas vezes existem muitos caminhos, existem muitas soluções, é importante é que eles tenham consciência dessas opções que têm e que tomem eles a decisão. E qual é que é aqui a premissa? Para que eu possa tomar decisões, eu tenho que me conhecer. E portanto, como eu tenho que me conhecer e eu própria estando a lidar com estes miúdos de 14, 15 anos, a conclusão é que cheguei a que muitas vezes eles não se conhecem, portanto não sabem em que é que são bons, não sabem inclusive que os hobbies que eles têm hoje em dia podem vir a ser a profissão deles no futuro, não têm a noção de como é que os outros os veem, portanto nunca foram expostos a uma série de realidades que os ajudam a conhecer-se. Portanto, eles pensam que às vezes alguém que está com uma opinião que diverge da deles é porque está contra eles, não percebe que as pessoas pensam de forma diferente. E portanto, a Shape of Future, a premissa base, o início de todo o processo é que eles se conheçam. E portanto, e depois a partir do momento que eles se conhecem, começam então a ter um bocadinho mais de noção do que é que é correto para eles e começam a ter mais ferramentas que os ajudam a tomar decisões. Portanto, isto é o início do processo. E depois, outras questões que entretanto nós vemos, existe neste momento imensa informação, não é? Sobre as profissões do futuro, sobre, nós abrimos imenso, ao contrário do que se pensa, há muitas estatísticas sobre os índices de empregabilidade, quais são os cursos que têm a maior saída, quais são os que têm a menor saída e também começamos a perceber, e eu acho que tudo isto é ótimo, mas existe aqui um risco, que é quando as pessoas começam a tomar decisões baseado naquilo que nós chamamos nos fatores externos e não nos fatores internos, certo? Portanto, eu tomo uma decisão porque os empregos que eu vou ganhar mais, que não têm desemprego, os cursos são estes e então eu vou tirar este curso. Depois, a seguir, o que é que acontece? Temos 35% de abandono do ensino superior porque as pessoas acabam por tirar cursos para os quais não têm motivação e isto vira-se tudo ao contrário, não é? Portanto, muitas vezes aquilo que eu digo, e acho que todos nós sabemos que é importante, que é tirar um curso que realmente me motive, é só o início do processo, não é? E quem diz tirar um curso, diz estudar, quando fala em curso, não tem que ser necessariamente universidade, obviamente, mas é, se eu estudar aquilo que realmente gosto, isso dá-me a possibilidade de ter muito mais sucesso e existem imensos estudos que provam isso, não é? Que a motivação intrínseca faz-nos ter sucesso e, portanto, nós vemos aquilo como algo divertido e não como penar durante uns anos a tirar um curso só porque achamos, ou alguém nos disse que aquele curso vai ser o curso do futuro, sim, talvez para alguns, mas se calhar não para mim. E, portanto, eu acho que é um bocadinho entre... a informação começa a existir muita, tal como nós temos imensa informação, mas depois temos também ajudá-los a perceber qual é o tipo de informação que a eles lhes interessa no processo de tomar da decisão deles. E discutir, de facto, os empregos do futuro e falar sobre como é que o mundo se projeta, não é? Porque nós não sabemos todos, andamos aqui a tentar adivinhar muitas coisas, temos algumas pistas, mas há coisas que vão ser bastante diferentes do que nós imaginámos e outras que vão estar alinhadas com aquilo que sabemos hoje. E discutir isso com eles e também mostrar-lhes os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu percebi-me que a maioria deles não sabe quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eles perceberem que uma profissão, nós podemos ter uma profissão alinhada com as causas que nós queremos contribuir. Portanto, uma profissão não é só ganhar dinheiro ao final do mês, é... Eu acredito que aquilo que eu estou a fazer pode ajudar o mundo para uma causa melhor com a qual eu me identifico, não tenho que fazer as causas todas também, porque depois também começa a haver essa de que tenho que contribuir para tudo. Portanto, no fundo é ir abrindo janelas para que eles comecem a olhar para essas janelas e para que comecem a pensar qual é que é o emprego ou os empregos, que isto nós vamos ter muito ao longo da vida, não é? Mas isso hoje é uma realidade e no futuro ainda vai ser mais. Que eu posso, quais são os caminhos que eu posso seguir? E também passar-lhes a uma ansiedade enorme nestes miúdos de errarem na escolha. Quer dizer, nós... É só uma primeira escolha, muitas vezes, e nós podemos ir à frente, ir atrás, complementar a escolha que fizemos. Portanto, também dar-lhes essa tranquilidade que aquilo não vai determinar completamente aquilo que o futuro e que eles têm capacidade de shape their future, não é? Portanto, no fundo, de irem moldando o seu futuro em função de outras variáveis e de outras informações que vão recolhendo e que se vão conhecendo. Mas é muito isto, é dotá-los de ferramentas internas para que eles possam tomar a decisão e que não haja esta pressão de escolher o emprego certo e o que tem futuro e o que tem... Sim, é importante olhar para esses dados, mas não pode ser só isso. Temos que conseguir ir muito além disso. Sim, está muito baseado ainda no decorar, não é? Quando nós, hoje em dia, temos a informação na ponta do dedo, não é? Nós queremos, o que quer que queiramos ir buscar hoje em dia, o Mr. Google ou qualquer outro motor de busca dá-nos isso, é verdade. E, na realidade, isso é aquilo que eu sinto que pós-miúdos é muito difícil e vejo muitas... algumas coisas, obviamente, pode ser importante, mas que eles saibam, não é? Que não tenham que ir ao Mr. Google. Têm que saber, naturalmente, mas esta questão do decorar, em vez de ajudá-los a ter pensamento crítico, é aquilo que eu acho que é mais preocupante, não é? Que é... os miúdos estão a decorar e, ao mesmo tempo, estão a ver coisas que estão a acontecer no digital e não conseguem distinguir, bem, nem nós adultos às vezes, mas não conseguem distinguir o que é que pode ser verdadeiro do que é que pode ser falso. E acho que era muito mais interessante pôr estes... eu vejo o professor muito como um facilitador, acho que este modelo e, aliás, o tipo de cursos que nós fazemos é... somos apenas facilitadores, não temos a intenção de ir para lá dizer o que é que está certo ou o que está errado, mas sim provocar a discussão e que sejam os próprios miúdos a chegarem às conclusões por eles próprios, mas muito em grupo também e essa componente da discussão que é cada vez mais importante, que é algo que começa a existir em algumas escolas, mas que ainda estamos longe desse modelo e estamos muito num modelo antigo do... há um professor à frente e os alunos estão sentados a olhar para esse professor quando já deveríamos ter caminhado para um modelo muito mais de discussão e de apertura e de pôr os miúdos a fazer projetos muito mais globais e a pensarem e a... está a ser... aquilo que eu tenho... e ideia de pessoas com quem falo e que estão ligadas ao sistema educativo, eles estão a tentar fazer essa transição menos do de curar e mais para o pensar. Mas, quer dizer, na realidade os nossos filhos aprendem como nós aprendíamos, porque passaram demasiados anos, não é? Para que o mundo mudou tanto, não é? Quando nós andávamos na escola, nem sequer havia internet, não sequer havia, ou às vezes digo às minhas filhas que não existiam os telemóveis e que me lembro muito do início, do início da chegada da primeira televisão e elas ficam tipo, quer dizer, se o mundo mudou isto tudo e a minha filha continua a aprender como eu aprendi, há aqui qualquer coisa de muito raro, porque as minhas ferramentas eram, ou as nossas ferramentas, tínhamos que ir para a biblioteca para irmos à procura e aquilo era toda uma viagem para irmos à biblioteca, não é? Hoje em dia é tudo tão mais simples, que era muito mais interessante ensinar os miúdos a pensarem e como é que podem resolver os problemas. Portanto, claramente, para mim, acho que isso é importante. E depois todos aqueles, vá lá, skills que são identificados, que são os skills do futuro, não pelo próprio World Economic Forum, mas por outros, que é o desenvolver a empatia, o desenvolver a capacidade de comunicação que vai ser fundamental, a criatividade vai ser, não é? No mundo que vai ser cada vez mais digital, a criatividade vai ser crítica, vai ser uma competência crítica e nós ainda muitas vezes isso não reflete, não está refletido num sistema educativo em que está baseado num conjunto de disciplinas que são dadas muitas vezes completamente separadamente e sem os ajudar a perceber a realidade. Portanto, aí eu acho que isto é um passo gigante que vai ter que ser dado, não é? Porque nós sentimos que estes jovens estão muito mais desmotivados porque para eles é muito mais interessante estar a ouvir qualquer coisa que está a passar no YouTube do que estar a ouvir o professor. E portanto, andamos aqui e às vezes aprendem muito mais. E têm muito mais, eu diria, eu tenho pronto, eu tenho uma filha de 14 e uma de 9, a minha filha de 9 vai procurar tudo e mais alguma coisa, às vezes vem-me falar de temas que eu não faço ideia do que é que ela me está a falar, do género, mãe, sabes isto, aquilo e o gozo? E eu, não, e ela, ah, estava a gozar, do género, até me testar-me se eu sabia sobre o tema, portanto, se ela faz-me isto, também faz aos professores, aos professores conseguem acompanhar isto, ou então eles olham-me para as pessoas como, o que é que me estás a trazer de novo? Portanto, acho que é isso, acho que é um bocadinho este salto de muito mais ligar as coisas, muito mais pôr as pessoas a discutir do que a empinar. Sim, eu acho que, é assim, para nós, para aprendermos, temos que nos relacionar emocionalmente. Essa é, sem dúvida, um ponto mesmo muito relevante. Nós só aprendemos se aquilo nos disser alguma coisa, não é? Porque senão é um processo de decorar, despejar no teste e a seguir já me esqueci. Portanto, nós retemos as coisas que têm importância para nós, quer dizer, quer a forma como nos foi passado o conhecimento, não é? Porque nos recordamos, todos nós nos recordamos de professores que nos marcaram pela forma como nos passaram o conhecimento ou pelo conteúdo que nos deram, que nos pôs a pensar. Mas, normalmente, tem a ver com isso. Isto é novo para mim, isto teve impacto para mim e pôs-me a pensar. Portanto, se teve esse impacto, é ótimo, porque alguém levou para casa qualquer coisa que foi o pensar sobre os temas. E isso, esse é o salto que, em termos da educação, temos que ver, como é que, temos que estar preocupados com isso. Como pais, e há bocado eu estava a dizer também sobre isso. Como pais, nós temos que ser, há um dado que nos deve também novamente pôr a pensar, não é? Que foi feito no âmbito do OCDE, um estudo de Future of Dream Jobs, e foi um subestudo do PISA. São 600 mil jovens de 15 anos de 79 países. E há um fato que é assustador, que é, eles continuam a... Portanto, os empregos que eles consideram que vão ter daí a 15 anos, portanto, quando tiverem que 30, são basicamente 10. São os empregos tradicionais do século XX e, portanto, eles estão muito, muito fechados naquilo que são, para já, outros empregos. E, como pais, outro dia eu estava a fazer um bocadinho essa reflexão, que é, até que ponto, como pais, muitas vezes não passamos, escolhe este emprego que é um emprego de futuro, escolhe aquele, às vezes, com o receio. Acabamos por os encaminhar para empregos que não são, podem não vir a ser os de futuro. Os de futuro são outros, mas porque nós não temos a nossa visão, não é? Porque nós não os conhecemos, também nos agarramos à nossa própria realidade e à realidade que foi, estes empregos são aqueles que eu conheço. E que são aqueles que têm futuro. Os outros todos, não é? Ainda há muito que há sempre aquela que é... O ponto é que vai? Vai para quê? Vai para artes? Mas artes, ou seja, as pessoas não conseguem, muitas vezes, têm os seus próprios preconceitos e os seus próprios receios como pais e pensam que, por seguir um caminho que não é um caminho tradicional que eles conhecem, que é um caminho que lhes vai... Ah, depois vai ser mal pago, onde é que arranjam emprego e têm sempre empregos precários e têm... Portanto, há aqui muito preconceito, às vezes, do lado dos pais, muito agarrados aos modelos também do passado e, portanto, os próprios pais têm que abrir... Abrir e deixá-los também fazer as suas escolhas e, obviamente, podemos sempre ir tentando fazer perguntas pós-guiar e devemos fazer isso, mas temos que ter muito cuidado para não estar a condicionar nós próprios baseados no passado, porque também nós só conhecemos aquilo que é a nossa realidade. Há pessoas que são mais curiosas e andam mais dentro destes temas, há outros que menos curiosos, olham para os modelos que hoje têm sucesso, entre aspas, não é? Porque o sucesso é uma coisa que não é... Para muitos o sucesso é o dinheiro que ganham, mas, quer dizer, isso é uma forma muito, na minha perspectiva, uma forma muito limitadora de olhar para o sucesso e, portanto, acho que precisamos também ter essa capacidade de nós próprios pais nos despirmos dos nossos preconceitos. Outros temas, como é que nós podemos resolver? Eu acho que a coisa mais importante de tudo é que eles escolham coisas que gostam, porque depois nós encontramos a nossa forma de ir ajustando, é assim, vão estudar algo que os apaixone e que os motive, porque depois isso, aquela ideia do antigamente, não é, que só pessoas com um curso X é que podiam, por exemplo, ser consultores, hoje em dia as próprias consultoras mudaram completamente, não é? Ou, portanto, estão a ir buscar pessoas a áreas que antes não iam. É um exemplo, portanto, esta ideia de que só determinados cursos é que nos levam a determinado sítio também está a ser muito ultrapassada, não é? Portanto, eles que escolham algo que os apaixone, que eles a seguir vão encontrar, vão encontrando os empregos que têm a ver com a paixão deles. Portanto, eu acho que isso, para mim, é o mais importante. Eu acho que, e não sou só eu que acho, existe realmente também muita informação nesse sentido de que quando nós fazemos aquilo que realmente nos apaixona, nós vamos ser bons naquilo que vamos fazer. E, portanto, como vamos ser bons no que vamos fazer, vamos acabar por realçar, por fazer com que valha a pena, para fazer com que os que estão à nossa volta também sejam felizes porque não estão ali com uma pessoa. Acho que a pior sensação que todos nós podemos ter é estarmos a fazer coisas que, na realidade, ou não percebemos porque é que estamos a fazer, ou sentimos que não era, não é? Como dizia o Steve Jobs, não é? Se durante demasiados dias tu acordares com a sensação que não estás satisfeito, está na altura de fazer-se alguma coisa. E, portanto, a questão da paixão, eu acho que as coisas têm que se alinhar, a paixão e a competência, obviamente, mas a paixão é o motor que nos faz realmente querer ir mais além daquilo que é o standard, não é? Porque estou tão embranhado que perco a noção do tempo ou porque começo aqui a pensar, nem consigo deixar a ideia porque, para mim, é tão importante que tem a ver com aquilo que eu sou e tem a ver com aquilo que me faz acordar, tem a ver com aquilo que me faz ir muito mais além, à procura de muito mais coisas. Portanto, eu acredito muito, não é vou seguir a minha paixão de forma descontrolada, não é? Eu acho que nós temos que pensar, realmente, temos que alinhar a nossa paixão com a competência porque paixão também sem a competência, sem o empenho, sem a resiliência, porque, muitas vezes, o seguir uma paixão que sai fora daquilo que é o standard vai exigir muito, tem que ser muito resiliente, pode-se seguir a paixão, pode-se escolher um caminho mais difícil. Mas, realmente, é aquilo que faz com que muitas pessoas consigam fazer coisas extraordinárias quando os outros achavam, pá, este tipo ou esta pessoa passou-se, o que é que decidiu agora ir por um caminho tão diferente que é a resiliência todos os dias, o acreditar, o fazer com que, o mover o mundo, o falar com quem tem que falar. Portanto, a paixão traz esse motor que é diferente de, ok, vou trabalhar, mas não tenho esse, não é aquilo que me faz vibrar, não é aquilo que me faz ir muito mais além, não é aquilo, não era aquilo que eu queria estar a fazer se fosse o último dia da minha vida. Portanto, é um bocadinho essa paixão. É o que tu estás a dizer, não é? Nós vamos ver o Jornal das Oito e ficamos... Como é que não se conseguem? Para já, só o facto de ser uma hora é um exagero, não é? Eu acho que nós devemos ter a capacidade de dar as notícias principais em muito menos tempo, acho que muitas vezes está-se a fazer cobertura de reportagens que acrescentam muito pouco valor e, portanto, acho que o próprio que ele estava a dizer, estamos a passar claramente uma crise, que até eu, como adulta, quer dizer, eu não tenho motivação para estar uma hora em frente à televisão em que, daqueles 60 minutos, se calhar só existem 10 minutos que me interessam. Portanto, acho que, mais do que os miúdos, acho que devíamos repensar a forma como estamos a passar esta informação. Claro que não conseguimos motivar os miúdos, nem os adultos, nem... Não conseguimos, ponto, é aquilo que estavas a dizer. Acho que nós temos que ir motivando, e lá está aí, a escola se calhar devia ter um papel, nem que seja, de pô-los a investigar um bocado as notícias do dia. Se calhar devia haver alguma coisa que lhes fizesse ir fazendo projetos ou ir discutindo algum tema em concreto e que eles tivessem que ir investigando o que está a acontecer. Acho que a escola também tem que ter esse papel, ou como os pais têm que ter esse papel, quanto mais não seja, de discutir alguns temas para os alertar para algumas questões. E, como dizes, há muitos deles... Eles consomem muito mais informação do que aquela que nós possamos pensar que eles consomem, porque eles veem muita coisa e, portanto, consomem. Agora, como dizes também, e aí é o risco, é onde é que eles andam a ver essa informação. E, mais uma vez, voltamos aqui à questão do pensamento crítico e eu ter a capacidade de distinguir entre o que é fido digno e o que é uma opinião. Portanto, muitas vezes, isto é um facto, isto é uma opinião. E se eles não os estamos a treinar como sociedade para conseguir perceber a diferença entre um facto e uma opinião, que é algo que nos deve preocupar, não é? Que eles não conseguem fazer isso e, portanto, isso é importante. E acho que aí, acho que, claramente, há um papel dos mídias que deviam pensar muito melhor e não estamos a ver, não é? Não tenho nada que tu penses. Os mídias não estão a trabalhar este segmento de jovens. Eles sabem onde é que eles andam, não é? Nós sabemos onde é que eles andam. Não estão a trabalhar este segmento de jovens como a forma de passar a informação que seja suficientemente atrativa para que eles queiram consumir essa informação. Portanto, eles vão ir à procura e vão vendo à sua maneira. Depois, há o papel da escola que eu acho que era importante começar a trazer. Em vez de estarmos a falar só da história, falarmos da atualidade, não é? A história é super importante porque nós aprendemos com a história para não cometermos os mesmos erros. E eu defendo imenso que devemos conhecer a nossa história, mas, calhar, tínhamos que ter algo que tem muito mais a ver com a atualidade, o que é que está a acontecer no mundo e estarmos a trabalhar sobre esses temas, não com o sistema de notas, mas, calhar, com o sistema da discussão, não é? A mim também me transtorna, porque, na realidade, não é? Eu acho que todos nós que temos... E transtorna-me, aquilo que estás a dizer, transtorna-me ainda mais no sentido em que só me mostram aquilo que sabem que eu quero ver e, portanto, falta-me ver a outra metade, não é? E isso é logo um péssimo princípio, não é? Porque eu só estou a ver parte da realidade, não estou a ver a outra metade e, portanto, por aí... Eu própria já estou transtornada porque, às vezes, penso... Mas espera aí que eu só estou a ver parte da realidade porque é aquilo que me estão a querer mostrar. Claro, claramente, eu vou fazer as minhas pesquisas e tenho as minhas... Outro tipo de fontes, mas é algo que, para começar, me preocupa porque, se não tenho cuidado, começo a ficar com o pensamento completamente enviesado daquilo que me estão a querer mostrar. Portanto, isto também é preocupação. Quando passamos isto para os jovens que estão em formação, portanto, em formação da personalidade, ainda é mais preocupante porque eles podem... Se eles encalham e começam a ver... Não quer dizer se é errado ou certo, mas começam a ver partes da informação que, se calhar, eles ainda não conseguem, porque estão em formação de personalidade, ainda não conseguem perceber os riscos ou o que é que está ali por trás, não é? Todas, às vezes, até a própria manipulação. É algo que a mim, pessoalmente, me preocupa, que é... Daí, eu acho que é importante, como sociedade, pôr estes miúdos a falar sobre o que é que está a acontecer. Portanto, eu acho que começa muito por aí e acho que não nos podemos demitir esse papel. Nós, adultos, não nos podemos demitir o papel de fomentar a discussão sobre o que é que está a acontecer e pôr os miúdos a falar e tentar lhes mostrar também diferentes pontos de vista. Portanto, eu acho... A tecnologia é só o início, mas depois, quando nós falamos, não é? O mundo vai evoluindo, mas, na realidade, nós somos pessoas e vai ser desta interação toda e desta discussão que temos uns com os outros que podemos também começar-lhes a mostrar outras partes da realidade. E essa deveria ser uma preocupação muito grande. Muito grande de todos nós, não é? Ontem houve a polémica das escolas que agora vai deixar de existir os bares e de uma série de alimentos. Não vou discutir a lei em si. Agora, eu acho que para nós ensinarmos os miúdos... A minha visão é para ensinar, e vivo isto dentro da minha própria casa, para ensinarmos os miúdos... Nós temos que os educar como é que se come. Não é pela proibição, porque eles não compram na escola. A seguir, vão comprar no bar fora da escola ou vão... Portanto, nós é que temos, mais uma vez, e voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, nós temos que lhes dar ferramentas para que eles consigam tomar decisões que são boas para eles. Seja ao nível da alimentação, seja ao nível das notícias que consomem, seja ao nível das decisões do futuro deles, mas é dotá-los com o máximo de ferramentas para que eles consigam tomar decisões. Porque eles estão a tomar decisões, como todos nós, não é? Tomar imensas decisões e não vai ser através de controlar que nós vamos conseguir fazer isto, porque, como tu dizes, por muitos sistemas, por muito geek que sejas, não é? Por muito... Eu também tenho um geek em casa que também consegue fazer esse tipo de controle, se necessário. Mas, por muito que façamos isto, quer dizer, não vê nos telemóveis deles ou nos iPads, vê nos amigos ou arranjam-lhe um furo para estar a ver. Portanto, eu não acredito muito no sistema de controle, portanto, acredito muito mais de criarmos pessoas com a capacidade de pensar, de terem espírito crítico, como dizia, nas micro-decisões que tomam todos os dias, desde o que é que vão comer até tudo o resto, tudo o resto. Isso é uma realidade, não vamos poder fugir dela, não é? Portanto, nós estamos imersos nessa realidade e nós próprios estamos a ser, não é? Nunca fomos tão monitorizados. Que é uma questão em si, é assustador, não é? Portanto, a mim, em momentos, assusta a minha ideia que as máquinas me conhecem, ou, enfim, não é? Tudo, sabem por onde é que eu ando, porque ligo o GPS, sabem, bem, sabem tudo da minha vida, mais do que ninguém, não é? Portanto, e vão-me mostrando, não é? Eu lembro as primeiras vezes quando ia à procura de uma coisa, depois a seguir-me aparecia a publicidade e que eu ficava do género, como é que isto aconteceu, não é? Como é que, de repente, eu começo a ver estas coisas todas? Portanto, nós não vamos poder fugir dessa realidade. E acho que aí a educação, claramente, a educação é aquilo que pode mudar a sociedade e que pode ajudar e que pode, como tu estás a dizer, para quem gosta de educação e para quem está nestes projetos, é, de facto, trazer os miúdos muito mais para, não é uma máquina, não é um teste, não é isso que determina quem tu és. E, portanto, começar a fazê-los pensar pelas suas próprias cabeças e conseguirem... eles são uma geração informadíssima, não é? Portanto, têm acesso a imensa informação. Acho que temos que trabalhar essa parte muito mais relacional, porque, por outro lado, são informadíssimos. Por outro lado, têm 500 mil amigos no Instagram, mas estão sempre dependentes do número de likes que têm e aquilo que causa-lhes imenso estresse, é fazê-los perceber que a vida é muito para além daquilo que os ecrãs lhes mostram e expô-los a muito... Há realidade, não é? Porque os ovos não nascem nos supermercados, portanto, mas expô-los a uma série de outras realidades e obrigá-los a pensar e refletir. Recentemente, a minha filha esteve num campo de férias em que uma das premissas é que tiveram 12 dias sem telemóvel. E, portanto, o estar 12 dias sem telemóvel tirou-lhe aquele vício do telemóvel, mas, sobretudo, ajudou a que ela estivesse, na realidade, 100% presente naquele momento e a interagir, e a discutir, e a falar. E, portanto, eu acho que nós próprios também temos... Para já precisamos, para nós também, não é? Mas fazer estas dietas digitais que nos ajudem, não é? Diz-se que nós, quando estamos aborrecidos, é que somos criativos. E, hoje em dia, os miúdos não se aborrecem e não conseguem estar aborrecidos. Portanto, também temos que ter... Ficam logo muito, muito, muito nervosos, dependentes da tecnologia que estão, não é? Portanto, isto deixa-nos a pensar. Portanto, eu acho que realmente... E acho que se eles forem estimulados, se for interessante, eles vão lá. Posso dizer, nos cursos que fiz da Shape of Future, ainda por cima, online, com todos os riscos que isso tem, não é? Mas, pronto, comecei no início da pandemia e foram todos online. E nunca, nunca nenhum miúdo esteve desinteressado a olhar para o ecrã ou a fazer outras coisas. Portanto, criava... As atividades eram de tal forma interessantes para eles que eles estavam completamente imersos naquilo que estavam a fazer. E eles podiam, eles podiam, eles estavam em frente a um ecrã, não é? Portanto, tinham um ecrã e tinham aqui o telemóvel e, portanto, eles podiam não estar envolvidos e estavam envolvidos. Portanto, se nós os motivarmos com coisas que sejam interessantes para eles, eles já não se agarram à tecnologia. Portanto, também temos esse papel de como é que conseguimos fazer coisas interessantes para que eles não se agarrem à tecnologia. E irem, eles próprios, refletindo e provocando, lá está. E isso foi, como disse, quando eu pensei, e uma grande diferença para os psicotécnicos é que a Shape of Fitch é um exercício coletivo e não individual. E é muito... Há uma parte do processo em que é como é que os outros me veem. Portanto, que eu ponho-os a falar sobre como é que eles veem cada um deles, não é? Como é que veem a outra pessoa e o que é que vêem até que ele pode vir a ser no futuro. O que é um exercício engraçado. Porque eles, de repente, veem como é que os outros... Como é que são vistos aos olhos dos outros. Eles não se questionam sobre isso. Como é que são vistos aos olhos dos outros. E quando isso acontece, eles ficam, tipo, muitas vezes, completamente estupefactos com aquilo que lhes é dito sobre eles próprios. E, portanto, este efeito de espelho... Ou seja, é super importante... Temos que criar coisas que sejam interessantes para que eles queiram estar envolvidos, para que eles queiram pensar, para que eles estimularem ali uma série de competências que são importantes. Eles não são diferentes de nós. Mas, sabe, João, eu... Se calhar sou uma otimista. Ou, se calhar, parte do processo da Shape of Future é em grupo, mas parte é individual. E, portanto, eu estou ali numa relação de confiança com eles. E o que é engraçado, construindo naquilo que tu estavas a dizer sobre a entrevista que fizeste, quando eles estão a falar comigo, para já, o nível de abertura e de transparência é enorme. E, portanto, para mim, a premissa é sempre... Isto é confidencial entre ti e mim. O que tu disseres é entre nós os dois. E só passa para os teus pais aquilo que tu quiseres que passe. Portanto, isto é a premissa. E, começando-se a desenvolver o nível de confiança, a quantidade de informação que eles passam sobre eles próprios, sobre os medos, sobre o que é que os preocupa, sobre... É super enriquecedor para mim, pessoalmente. Portanto, eu sou uma privilegiada quando estou a fazer isto. Cada vez que faço uma sessão com eles, muitas vezes eles só precisam de alguém que os oiça, sabes? E que perceba os... E que seja empática e que não os esforce. Lembro-me de uma das miúdas que eu estava a fazer um processo com ela, que ela dizia, olha, o que eu gostei de trabalhar com a Anabella foi que a Anabella não me forçou a nada. Portanto, não me tentou encaminhar no sentido de... E eu tomar uma decisão... É esta a decisão. E, portanto, agora... Os miúdos acabam por estar muito perdidos também, muitas vezes. Eles próprios precisam ali de uma... E os pais não conseguem fazer bem este papel. Porque nós, como pais, temos aqui um duplo papel. Isto é muito difícil. Eu faço isto muito bem com outros, com as minhas filhas. Isto já não é tão bem feito. E depois, terem alguém, de repente, um adulto, com quem eles possam falar, que lhes possa um bocadinho ir mostrando diferentes opções, que lhes vá mostrando, não é? Nós não conseguimos imaginar que podemos ser coisas que nunca vimos. Ou, pelo menos, o estimulo a dizer, olha... Orientá-los a dizer, olha, vai ver isto, vai ver aquilo, vai espreitar, vê... Nós, na próxima sessão que estivermos juntos, vamos discutir um bocadinho sobre isto. Vê se te revês, se não te revês. O que é que isto te faz sentir? Ou... Ou seja, é super enriquecedor. Porque, na realidade, apesar de tudo isto, de que eles estão expostos, eles continuam a ser os mesmos miúdos, com as mesmas dúvidas que nós éramos. E que não deixa de ser engraçado perceber que, muitas vezes, eles só precisam de alguém, precisam de duas coisas, que os ouçam e que os guiem. Porque eles precisam, eles sentem que precisam desse guia, eles sentem-se perdidos, assustadíssimos porque estão perdidos, não é? Porque, normalmente, às vezes, tens o colega do lado que sabe exatamente o que é que quer fazer, o que é que vai fazer, sabe o caminho. E aqueles que estão ali um bocadinho sem saber muito bem, até se sentem tipo, eu devo ter um problema. Portanto, eu tenho um problema, porque os outros sabem, eu não sei, muitas vezes, há uns que sabem realmente e há outros que fingem que sabem, para começar, não é? Que acham que sabem o caminho sem saber. E o efeito do grupo, quando eles percebem que os outros têm as mesmas dúvidas que eles têm, faz-se senti-los muito mais, não é? Muito melhor. E o efeito individual, ter alguém que está dedicado a ouvi-los, a percebê-los, a ajudá-los, a guiá-los, tem um impacto enorme, porque no final dos processos, não sei, eu acho que saio sempre muito, muito rica, sinto-me sempre muito privilegiada por tudo aquilo que eles partilharam comigo. Portanto, eles partilham comigo um monte de coisas da vida deles, das ansiedades deles, dos medos deles, dos sonhos deles, que é sempre giro, não é? Ver os sonhos deles e ajudá-los a irem, de encontrar esses sonhos e eles perceberem que às vezes estão-se a autolimitar. Por isso, como estavas a dizer, é rico, é rico estas entrevistas, porque na realidade eles continuam a ser, estão expostos a isto tudo, mas são pessoas. Não sou só eu, não é? Eu acho que há aqui algumas coisas que vão ser fundamentais, que é as pessoas têm que ter a capacidade de aprender ao longo da vida, portanto, porque as profissões, porque vão começar a surgir coisas novas a uma velocidade muito rápida, como tu dizes, e a única forma de eu me manter atualizada é estar continuamente a estudar e, portanto, eu acho que esta geração vai ser, é uma geração que, não é? que há 30 anos tu tiravas o curso de gestão, sentavas, há 30 anos não digo, mas há 40, ou talvez 30, sentavas o curso de gestão, sentavas-te no curso de gestão e cá vai disto, eras gestor e nem sequer estavas muito preocupado em atualizar-te. Portanto, este modelo acabou. O modelo de eu tirar um curso para a vida acabou, vai ser um modelo que vai acabar. E, portanto, esta nova geração, como nós também, não é? Mas esta nova geração claramente vão ter que estar a aprender ao longo da vida e vão ter, claramente, vão ter ciclos, não é? Vão ter diferentes profissões e, portanto, vai depender muito dessa sua capacidade de se reinventarem ao longo da vida e irem agarrando as oportunidades que fazem sentido para elas com estas novas profissões que vão surgindo. Portanto, eu diria, claramente, esse é um eixo de, já não existem, estudar hoje e esperar que isto dure sempre, não dá. Portanto, acho que é por aí. A outra questão, que também nós sabemos que a Giga Economy está aí e acho que esta vai ser também uma geração que vai ter que ter uma muito maior capacidade de empreender e no sentido de ir criando o seu próprio portfólio. Portanto, a ideia de trabalhar só para uma empresa acho que se vai escutar cada vez mais por, imagino, por várias razões. Por um lado, que os próprios querem ter diferentes experiências e fazer diferentes coisas e é muito difícil que tu consigas obter isso numa empresa, mas as próprias empresas também vão começar a precisar de ir buscar, sem estarem agarrados a contratos de trabalho de 30 anos, de irem buscar pessoas que vêm a fazer projetos e que vêm trazer um olhar novo e uma energia nova para dentro das empresas e, portanto, este modelo do emprego estável, eu não sei muito bem como é que lhe chamar do emprego estável, acho que nem as empresas e as pessoas se calhar o vão querer, não é? Hoje em nós, eu sei que houve muita gente a lutar sobre isto durante muitos anos, mas acredito que seja uma geração muito mais nesse sentido de ir fazer coisas diferentes e de se ir agarrando a coisas diferentes e todo o modelo vai andar muito mais à volta das experiências e de como é que, portanto, acho que há muito menos especialização, se quiseres, numa indústria, num setor, vai cada vez mais fazer diferentes coisas. por outro lado, vai ter que ser, esta é uma geração que vai ter que conseguir gerir muito bem esta parte das máquinas com a parte das pessoas, não é? Portanto, isto, as máquinas fazem muita coisa, mas ainda são as pessoas que garantem que as coisas andam, não é? Porque se eu não consegui gerir bem pessoas, se eu não consegui comunicar bem, se eu não consegui vender bem as minhas ideias, se eu não for criativo na resolução de problemas, vou ter aqui claramente, portanto, vai ser uma geração que vai ter que se ir desagarrando da tecnologia, entre aspas, desagarrando no sentido, a solução não está só aqui, é o equilíbrio entre as duas e, portanto, é um equilíbrio entre aquilo que são as minhas competências pessoais, eu não gosto de lhe chamar soft skills, que eu acho que é minimizar algo que é muito arte para ser chamado soft, portanto, vão ter claramente de trabalhar muito mais estas competências pessoais do que aquilo que está a ser trabalhado, portanto, acho que muitas vezes pensa como as máquinas vão substituir, as pessoas não importam, tem que ser exatamente ao contrário, não é? Eu não acredito na substituição, acredito é que as pessoas vão ter a possibilidade de fazer outras coisas e as máquinas vão fazer tudo o que é rotineiro, portanto, as próprias pessoas vão ter que se treinar para conseguir ser muito mais criativos porque estas questões rotineiras as máquinas vão absorver, não é? Portanto, vão trazer isso. Eu acho que é um bocadinho isto, depois, eu acho que houve aqui uma questão, e ontem eu liam algo sobre isso, a pandemia mudou muitas coisas, porque acho que nós nos habituámos a dizer que estávamos a criar uma geração de mimados, não é? E tirámos a estes jovens que estão nestas faixas, sei lá, entre os 13 e os 20, tirámos-lhe a coisa que eles, não é? Como tirámos a nós próprios, mas imaginar, em plena juventude, não poder estar com os meus amigos, não poder fazer as coisas que eu gosto, não poder ir a um bar, não poder ir a uma discoteca, não é? é um momento em que estamos em descoberta, liam um estudo sobre isso, sobre a questão de como é que eles viam o futuro, encaram o futuro com otimismo, o que é curioso, e sentem que saíram muito mais resilientes da pandemia, portanto, a pandemia, esta geração de mimados que muitas vezes nós falávamos, na realidade, tiraram-lhes, os pais deram-lhes, davam-lhes tudo, como muitas vezes dizem, ah, os pais vão tudo, ou os miúdos, mas de repente, há uma pandemia que lhes tira tudo, e portanto, eles aí tiveram que desenvolver competências que vão ser importantes para terem sucesso no futuro, dá aqui que pensar, acho que isto mudou, portanto, acredito imenso que vai ser uma geração que vai perceber e que percebeu da forma mais dura que vai ter que ser adaptante, portanto, a própria adaptação à mudança, eles ganharam essas competências que vão ser fundamentais para que eles consigam no futuro ter sucesso e serem felizes, portanto, é assim um bocadinho que eu vejo o futuro. e aí Obrigado.